Cês tão em Itaquera, cês não tão na, na, deixa eu ver, é um bairro de boia aí Fala um bairro de boia aí, mano Alphaville, cês não tão, fala outro bairro de boia Cês tão em Itaquera, mano, cês não tão na Vila Mata, tá ligado? Sente o drama, meu parceiro, já não vou falar o erro Sem maldade, só quem tá fazendo batalha, daqui pra gente já Tem Mestre Osqueiroz, o que mais começa Quem quer batalha boa, vem tu quer Eita, DJ Adler, tudo no seu nome Eu tava em casa, tretei carnaval, eu vou sair de lá e fazer algo de festa Eu vou lançar a onda, que eu vou pra ir, não quero ter prazer E vem, 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 vem E aí, em cima do beat, vamos ver esse palermo Tá ligado que eu vou fazer você prender suas pernas A diferença, meu parceiro, que vocês atrevem Eu bato na sacariçosa e bate o PPM Esse cara que é pra peme-se Mas na frente eu vou matar Cê vai sair daqui Porque você é fraco, você não fez um frio Se não aprender somar, vou te ensinar subi Tá entendendo? Mas você não tem a competência Não precisa limer e mostrar o que vai ser, o que é reluquência E você vai ter tempo e não tem a perdidência Prova-lhe-se, tá ligado por não precisar de uma transpidência Você não viverá E a rimanece e faz E vai ser eficaz Onde matei e agora Você não evabora Como se fosse um cegitério Bato você aqui no chão e escreve Big, aqui já é isso Mas também a sua laça desiste Eu não deixava, mas eu não deixava Bata ele, caraca Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele É fácil mim fazer flor, mas você não sei, não vai conseguir Agora esse cara na minha frente falou que o Big subiu E você falou que meu povo aqui já é Fica de baixo aqui no meu pé Diretivo, cria de papada, não é jaz Tô sombando no jazz, louco Contenta na rima, faz a minha sobra e faz o meu chato Que eu vou demonstrar como você pra mim é um MC fraco Esse cara é bom, ele foi meio eficaz O beat de jazz é chamoel Traz, 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 traz Fogô, você falou que vai me matar Você me ensina a subir, eu te ensino a somar Então o meu parceiro pode até vazar daqui E pro meu parceiro eu vou somar só pra me dividir Vai ser dividido por igual E se for uma fração ela pode ser decimal Aí parceiro eu sou verdadeiro Então vamos somar pra dividir com os parceiros todo o dinheiro É isso mesmo, palmas, palmas, palmas Ah, que Deus ligue lá no... Pra gente ver a cima, fica de braço cruzado, tá ligado? É, vai se expressar, meus tuos Vamos se expressar, votando pra quem ganha esse round, certo? Quem começou pelo Mano Queiroz? Atenção a votação, rapido e rasteiro da fama que aconteceu Barulho pra quem gostou das línguas de Queiroz Eu sou mesmo, quem não gostou palminha daquela fama Diferentemente do Mano, pra quem gostou das línguas do meu Mano, o Billy Bill 1 a 0, mas tudo que vai Pode gritar quebraga, tudo que vai oplega! Mova! Aí vocês aqui não vendem Boa tarde do Botana do Leste Boa tarde do Leste Vocês tá viva, cara? Só os MC Bois, mano É outro vez, mano Boa tarde do Botana do Leste Boa tarde do Leste Gratidão por me fazer me sentir sozinho aqui, mano Obrigado, vocês estão viva Agora um dos dois vai morrer, certo? DJ vai soltar o beat Vocês já vão levantar a mão Lembrando que não é salto Vão aí em quadro, certo? Não tem polícia contra ela É só levantar a mão pro meio do hip hop pra ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. E aí, DJ, solta essa porvó aí, mano. Tufa na lá, compa, e vocês vão ver, mano. Só cego não vai ver. Mas vai não vir. E aí, já levantou a mão, gente soltou o beat. Pode levantar a mão, pai. Levanta a mão, não assalto não, não empato não. Só tem duas opções. Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se come pra falar, faz a ilha pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem o povo, vem o povo. Vem o povo até encarar. Vem o povo até encarar. Cê não é escarar. Vem o povo até encarar. Vem o povo até encarar. Cê não entendeu, isso me faz parte, então posso sumir. Se meu filho é ponto, mas quando ele chega no topo, certeza vai assumir. E eu sou o cara que faz isso. Pela cima, eu nunca vou me vender por esse papel. Depois vou levantar igual o Lázaro, depois de cair igual a torre de papel. Novo, vai cair, faz parte do queimando, tá com a frente a levantar. O cara que tá estenderam a mão, as vezes vai querer te esfaquear. E pra cair eu tenho que levantar. Agora, pra mim, você é o cuzão. O cara que caiu de cara no chão, foi o nego que ergueu o seu cinturão. Ovo, fez o prêmio, fez o galo, porque eu vi dessa linha. Ei, parceiro, cê não vale, não bate de frente com a minha linha. Sabe que eu tenho pena? Pra mim, esse MCH é fichinha. Enterrar onde canta de galo, vai ter o suicídio das galinhas. Ó, falou um porraão, mano. Tá bom. Eu não deixava, mano. Neste ano, eu te mando a boca, eu vou botar uma pressão, meus amigos. Daquele gentão. Ei, ei. Bom, essa é a história de um ano que dichabava. Vai não deixava, vai não deixava. E o Adão de Chapô, será que vai aceitar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? O dinheiro, pô! Tá aí, carai! Carai! Você está aí! Pô, 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 rá! Mano, vou te mostrar que a verdade, mano, é cruel Ele falou na minha frente que ele era fazer a torre de papel Só que você falou sobre o lucro, eu te mostro que esse é o céu Você, mano, é a torre de papel, eu tô na casa de papel Tá aí, querendo? Onde o dinheiro é formado, cima parceiro fazendo Esse cara, mano, tá apoiando, e as ideias eu tô te batendo Ele falou que eu sou o Samuel, tá ligado? Eu já tô se envolvendo Uma pergunta pra bater, alguém conseguir entender o que o homem tá dizendo Tá aí, querendo? Esse cara não tem papel Já que tu tomou antes o seu valor, não parece que é que o Samuel Eu vou falar sobre a Louisville, tá ligado? Você toma um pau Ninguém precisa seguir o padrão, você apoiou e foi natural Eita! Vai virar uma manifestação coletiva Vamos lá Prove de rima, barulho que gostou das rimas de Biro Barulho que gostou das rimas de Queiro Pile 2x0 Mas vai ser uma vez, muito barulho pro Queiroz, vamos ver Boa! 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 Boa!